Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no GTA V Guerra de Gangues, continuando a nossa série e se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais, me siga no Instagram, o link tá na descrição e se você quiser trocar alguma ideia comigo, me chama lá no direct que eu tô sempre trocando ideia lá, beleza? E galera, estamos aqui, mano, vídeo passado a gente trocou a frota da gangue, estamos com o Sonata e também eu coloquei um New Civic, beleza galera? E eu tenho que tirar um carro, aqueles carros feios que eu coloquei na gangue, tá faltando tirar um, mas quando eu entrar dentro do carro antigo eu tiro, beleza galera? Cara, mano, hoje eu tô pensando em fazer ataque, galera, tem muito tempo que a gente não ataca alguns territórios aqui, eu tenho até a ver como que tá esses territórios, mano, porque parece não, né? Parece não, né galera? Todos os outros territórios inimigos eles estão pados, mano, olha isso, os meus territórios vermelhos são esses 4 aqui, né? Na verdade são 5, 6 na verdade, esses 6 territórios, mano, tá tudo level baixo. Olha a gangue dos vagos, olha o tamanho dos territórios deles, galera, tá tudo forte, mano, não tem nenhuma gangue fraca que tá meio que vizinha dos meus territórios. Eu tava pensando em até fazer um ataque nos vagos, mano, pra gente ver qual que é a deles, não sei, mas eu acho que os vagos tá muito forte. Eu acho que seria até mais interessante a gente atacar o território dos marabuntas, que é essa gangue azul, do que a gangue dos vagos. Porque, ó, pra você ver, a gangue dos marabuntas, ah não, eles estão com muito território sim, mano. Eles estão com território lá em cima, eu achei que só tinha esses 3 aqui de baixo, ó. Mas tem esse aqui, tem esse aqui e tem mais 3 lá em cima. Caraca, os manos não estão com território, hein? Gente, ó, vou tentar fazer um ataque super pesado nesse território aqui, ó, que é dos marabuntas, level 2. Lembrando, eu já tentei fazer um ataque nesse território, acabando que a gente não conseguiu, mas hoje eu acho que a gente consegue, hein? Depois eu dar aquela upada na gangue, mano, eu acho que vai dar pra gente pegar aquele território lá, rapaziada. Eu quero recrutar alguns membros aqui da gangue, só pra mim não ficar sozinho. Ó o sonatão vermelho, deixa eu ver como é que tá, mano, o sonata na gangue. Ó o sonata vermelho aqui, galera. A gangue já tá usando, mano. É que tá bonito, né? Não tá aquela coisa... Mas tá bonito. Caraca, eu bati aqui ainda. Tá bonito, mano, o sonatinho vermelho. Achei que ia ficar feio, mas tá bonito. Deixa eu ver aqui onde que tem membros. Ah, tem membros ali em cima, ó. Deixa eu dar a volta aqui, dar a buzinadinha pros membros. Isso aí, mano. O meu eu coloquei pretão, porque eu acho o carro bem bonito preto. Por isso que eu coloquei essa cor. Tá vindo outro carro descendo aqui, deixa eu ver que carro que é esse. Ah, esse carro aqui que eu tenho que tirar, mano. Ó, tá vendo? Tá esse carro feio. Tem que tirar ele pra ficar só o sonata e o civic. Tem um membro ali. Pera aí, migão. Deixa eu fazer o retorno aqui. Caraca, mano, tem uma marca de tiro bem na porta do meu carro. Velho, os caras já tentaram me apagar já. Só pode. Chega aí, mano. A gente vai fazer um ataque ali. Já vou recrutar uns membros aqui já. Chega aí. Tem que tirar aquele carro ali depois. Acho que na hora do ataque eu acho que eu já vou conseguir tirar ele. Deixa eu chamar mais membros aqui. E aí, mano? Beleza? Já chega aí, filho. Trabalhinho já pra nós fazer ali. Fazer um esquema ali pra gente atacar essa gangue dos marabuntas. Dá pra chamar mais um só. Dá pra pegar esse beco aqui. Ai, vai dar pra passar aqui, será? Ui, deu pra passar fino do fino. Também dá pra passar, ó. Beleza. E aí, mano? Chega aí. Já vim aqui pra gente resolver já. Bora. Entra aí. Oxe, entra aí, mano. Oxe, achei que ele ia correr, mano. Beleza. E eu também dei até um up, né, rapaziada? Nas armas da minha gangue. Acho que depois que eu coloquei as armas na gangue, eu fiz um ataque só. E a gente conseguiu pegar esse território. Eu acho que tá o fuzil e tá 12, mano. A gangue tá bem forte. Por isso que eu já vou tentar fazer um ataque grande no vídeo de hoje. Eu queria fazer dois ataques, mas eu não sei como que vai ser esse primeiro ataque aqui, se ele vai ser tão demorado assim. Porque essa gangue dos marabuntas, mano, o território deles tá level 10. Vai ser um ataque mesmo. Vai ser uma guerra agora. Porque esse carro preto, meu, a gente consegue entrar nos territórios inimigos meio camuflado. Beleza, é aqui, galera, ó. Mano, e esse território é muito importante porque ele tem esse negócio aqui, ó, que é meio histórico. É um ponto turístico e esse território dá muita grana. Deixa eu fazer já aquele ataque insano. Shift-N, ataque com Intzone. Galera, tem que ser o Messive, mano. Não tem jeito. Os caras tão nascendo lá embaixo. Só subir aqui, ó. Vou passar, deixa eu passar. Beleza, a minha gangue tá nascendo aqui embaixo. Nossa senhora. Ó o cara aqui, ó. Já mata, mano. Fuzila, fuzila, fuzila. Boa, fuzilamos, fuzilamos. Já vou até estacionar o carro aqui. Eu acho que a gente consegue. Não é possível. Dos 153 a 172. Vambora. Ó os caras aqui, ó. Já foi, já foi, já foi. Vai segurando, mano. Esses marabutas hoje vai tomar, viu? Vai tomar lenhada. Ó os caras subindo, velho. Vai tomar lenhada hoje, mano. Vai ser sem dó, galera. Ah, troca de tiro, moleque. Nossa, eles tão subindo e tá morrendo. Pegar uma arma mais pesada. Comprei uma arma, mano. É festa aqui, ó. Vai. Toma. Agora vai tomar chumbo, velho. Agora eu tomo um rambo aqui. Bora. Nossa, o pior que os caras meus estão entrando na frente, tá ligado? Bora, gangues. Dos índios 50 a 159, mano. E a gangue ficou forte agora, galera. Tá difícil de acertar na cabeça desses caras também, viu? Isso aí, isso aí. Só vamos. Pô, tá pra arregaçar agora. Nossa, tem que tomar cuidado. Minha vida ali tá na metade, mano. Boa. No 46 mil, rapaziada, que tá dando os territórios, mano. Tá dando grana, viu? Nossa, a gangue já tá começando a ficar rica. Depois eu vou ver se consigo fazer um upzinho na gangue. Mano, eu tenho um up aqui, galera. Que é um milhão, mano. Imagina fazer um up de um milhão na gangue. Peguei esse cara aqui por trás, ó. Pegue a arma. Pegue a arma dele. Mano, essa arma é muito boa. Pra mim, a das melhores armas que tem no jogo é essa. Essa aqui, ó. Parece que ela é arma padrão, rapaziada. Nossa, achei que era inimigo. Você tá doido? Mano, esse vai ser o melhor ataque. Sabe por quê, galera? A gente tá em cima e os marabuntos só tá subindo. Só tá subindo. Nossa, eles vão começar a atacar por trás. Foi só falar que tava bom. Bom, mano. Gente, vai nascer aqui, ó. Vai nascer aqui por trás, ó. E carrega aí. Eles vão tentar entrar aqui por trás já, ó. Tô falando. Sabia que eles iam pra cá, mano. Nossa senhora. Caraca, tio. Nu, acertou o molequinho chinho. Eu tenho 12 também, mano. Vem na 12. Vem na 12. Nu. Essa 12 minha aqui é caprichada. Tem um cara aqui embaixo, ó. Toma cuidado ali. Tentar chegar mais perto aqui, mano. Já pega aqui, ó. Toma. Se borra a cara, já vai morrer. Tô contra a 12. Ah, essa aqui também é boa. Bora só! Pegar aqui embaixo aqui, galera, ó. Nossa senhora. Tem um cara aqui, rapaziada. Só pra vocês terem ideia, mano. Dois tiros de 12 e os caras não morreram ali. Tá de boa pra pegar. 240 a 130. Tá tranquilo. Praticamente o território já é nosso. Só se eles conseguirem virar esse jogo aqui, mano. Vai ser difícil. Não quer uma pistola arrumada, não? Tô testando umas armas aqui, mano. Essa é boa, viu? Meu Deus do céu. Mano, tem um cara aqui em cima, véi. Põe a cara aqui e fica pro morro. Tô invadindo lá do outro lado. Cadê o cara que tava aqui dentro, mano? Mata esse filha da mãe. Meu, deixa eu pegar munição aqui. 122 já. E esse ataque vai ser meio demorado, rapaziada. Acho que esse aqui vai demorar, mano. Eles tão escondendo dentro do jardim, véi. Tá dando pra ver eles direito aqui. Vamos dar a volta. Dá, dá, dá a volta aqui. Os caras lá, ó. Tô acertando a cabeça é um tiro só, né? Ai, ai, ai. Cê tá doido, véi. Que ataque pesado, hein, galera. Vou ver outra arma aqui. Bora. Tem que pegar esse canhão, mano. Meu Deus do céu. Olha isso, galera. 225 a 111, mano. Galera, estamos quase pegando o território aqui, mano. O negócio tá ficando apertado. Porque os marabutas veio pra tudo ou nada, véi. Os caras tão vindo pra cima demais. Agora eu tô ficando bem escondidinho aqui. Senão eu vou acabar morrendo aqui ainda. Os caras tão nascendo ali embaixo, ó. Só que tem um bolinho aqui, ó. Bora, 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 ganguei. Bora arregaçar esses caras, mano. Tem que botar isso pra correr, véi. Toma. Mano, 196 e 40. A gente não perde mais esse território, não, véi. Eu queria era esconder o Franklin, mano. Acho que eu vou esconder o Franklin aqui no carro dele. Vou deixar o Franklin quietinho aqui dentro do Zonata. E vou virar um cara da gangue. Porque tá muito perigoso do Franklin morrer aqui, véi. Peraí, peraí, peraí. Vou virar essa moça aqui, ó. Fica quieta, mulher. Olha os caras brotando, mano. Beleza, virei ela aqui, mano. Vambora. Agora é fuzilar os caras. A gente agora também vai pra tudo ou nada. Apesar que a gente já tá com tudo. Cadê os caras que tá aqui embaixo? Nossa senhora, ó o bolinho, ó o bolinho ali. Mano, tá faltando uma granada nessa meia gangue, hein. Não, jogar a granada ali dava GG. Vai, pega tudo, mulher. Pega tudo. Ô, meu filho. Ó o Franklin. Tá fugindo o Franklin. Ó o Franklin com o Zonata, mano. Tá ficando louco, tio. Ah, vai morrer o Franklin, mano. Não, o Franklin tá loucão, mano. Deixa eu proteger ele. Deixei o Franklin. Pra ficar no carro, o cara desceu, mano. Ó o cara por trás aí. Ó, ó. E tu vacilando lá, ó. Salvar a sua vida aqui, mano. Vai morrer, Franklin. Vai morrer. Os caras tá vindo pra cima mesmo, véi. Pronto, já fuzilou, já fuzilou, já fuzilou. Ó o Franklin, mano. O Franklin tá loucão. Nossa senhora. Deixa eu pegar o Sonatão dele aqui. Pega o Sonatão, pega o Sonatão. Uu, esse Sonata tá chave, hein. Rebaixado, maldão preto. Nó, pistolinha ruim com borra, mano. Ó o Franklin, gente. Eu só tô tentando proteger o Franklin, mano. Esse cara tá nascendo em cima. Vai, 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 vai. Tá nascendo em cima. Pega a metralha, pega a metralha, pega a metralha. Já lança. Toma. Esse cara tá aqui em cima, ó. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Uh! Voltou pra lascar, mano. Se o Franklin morrer é sacanagem, rapaziada. Não deixa não, não deixa não. Uh, que ataque mais pesado, véi. Pegamos, galera. É nosso. Uh! É nosso, filhão. Já era pra vocês, marabutas. Esse foi o maior ataque que eu já fiz, rapaziada. Eh! Uh! Voltou pra arregaçar. Mano, nem sei como que tá a vida dele aqui. Oxi, ele recuperou a vida, mano. Quando a gente não... Ah, ele ficou com vida infinita, é? Quando a gente não vira ele? Minha vida tava na metade. Caraca, mano, tanto de grana. Gente, eu vou ter que pegar aqui, porque agora vai colar a polícia, gang. Agora colar a polícia, mano. A polícia... Durante o ataque, a polícia não vem, né? Aí depois que passa o ataque, a polícia vem. Vambora daqui. Beleza, deixa eu soltar esse território, véi. Joguei de coentzone. Já deixa aqui, ó. Levelzinho 3. Vambora. Deixa eu sair vazado. Deixa eu sair vazado. Bora, 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 bora. Mostra os homens aqui em cima. Pegamos o território, rapaziada. Sonatinha aqui de... Nossa senhora. Já tô arregaçando o sonata todo. Mano, deixa eu ver como que tá meus territórios agora. Caraca. A gente tá pegando essa zona aqui de baixo todinha, todinha mesmo, hein? O negócio tá ficando bom, mano. Vai começar a dar um dinheiro bom também aí na gangue. O que eu queria era tirar aquele carro antigo, véi, da gangue. Pra gangue ficar bem arrumadinha. Só que eu tenho que ver aqui... Na hora que brotar um carro, eu tenho que fazer eles descer pra me tirar. Até agora eu não vi o Civic, gente. Será que eu esqueci de colocar o Civic, mano? Ai, caraca. Eu tô vendo só o sonata até agora. Sonata é aquele carro antigo. Não sei se o Civic eu consegui. Nossa, a polícia. Polícia fica brotando. Minha gangue vai tretar com eles. O carro é esse aqui? Acho que esse aqui já é o Civic, rapaziada. Aí, ó. Já é o Civicão, mano. Civicão vermelhão, ó. Civic já tá na gangue, já. Vou chamar esse cara aqui pra ficar comigo. E aí, polícia? Vai encher o saco? Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Só pra eu ficar sozinho, mano. Bora, caralho. Entra aí, mano. Ele é líder da gangue, tio. Ataque hoje foi pesado, hein, rapaziada. Pesado, pesado mesmo. Ó, tem um carro ali na frente. Tem que lembrar que carro que era. Quem tá trocando tiro aqui? Ó, o cara tá de sonata. Quem tá trocando tiro aqui, mano? E aí, polícia? Que confusão é essa, mano? Meu território. Pegando bandida. É isso aí. Pode trabalhar aqui pra comunidade. Essa aqui é uma região dos balas, mas é uma região que é dominada pra gente, ó. A gente pode passar que os caras não vão caçar treta. Mas aqui é a região dos balas. Você tem que expulsar eles daqui, isso sim. Ah, gente, eu tô tentando caçar aquele carro antigo lá, mano, pra tirar. Não sei se eu vou pegar outro território hoje ainda, mano. Aquele território foi muito demorado. E se eu for pegar outro território, vai demorar demais. Ó o sonatão. O sonato é vermelho. O meu tá rebaixado também, né? O da gangue não é rebaixado. Vou parar esse carro aqui. É, mano, eu tenho que esperar aqui. Deixa eu pedir um carro aqui pra gangue pra ver se ele aparece. Eu tenho que tirar aquele carro antigo. Aquele carro antigo tá me incomodando muito. Olha lá, Civic e sonata só, né? Depois eu vou ver se eu consigo colocar moto, tá? Uma... Tem que botar uma motoca bonita, mano. Pra ver, eu fui o Civicão, velho. Pior que eu não quero o Civic, velho. O Civic tá com o interior vermelho. Caraca, aí tá bonitão mesmo, hein? O Civic ainda é mais bonito que o sonata, hein? Você tá doido. É, galera. Não consegui achar aquele carro antigo. Quando ele aparecer, talvez eu tire ele depois até em off. Eu acho que eu tô quase iniciando outro ataque aqui pra gente dar uma arregaçada boa nesses vagos, mano. Bora, velho. Pegar esse território aqui. Esse território é meio quebrado, mano. Os caras ficam dominando isso aqui. É... Como é que é? Ataque com Intzone. Percebe ataque. Toma lenhada. Ai! Nossa! Hum... Os caras tá de lança, mano. Lança míssel, rapaziada. Dá pra pegar, né, mano? Dá pra pegar, velho. Iniciei um ataque ali. Será que minha gangue dá conta do recado? Não! Minha gangue atropelou sem dança e piedade, mano. Toma. Os caras tão vindo dali, ó. Olha os caras vindo lá, ó. Ai, 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 ai. Nossa! Eu não vi esse carro chegando por trás, não. Eu acho que eu peguei esse território porque meu ataque foi mais pesado ainda, mano. Querendo ou não, vou pegar dois territórios hoje. Sem atacar. Esse último aqui foi sem atacar porque a minha gangue tava ganhando. Deixa eu ver se a gente conseguiu pegar, né? Deixa eu ver já, mano. Acho que não conseguiu pegar. Consegui pegar, sim. Chupa! Perdeu! Nossa, mano. Os caras não podem me matar, não. Ainda mais quando tá ganhando. Quando mata um líder da gangue ganhando, o território é nosso. Deixa eu pedir um carrinho aqui. Eu não vi o carro chegando por trás. Consegui ainda, mano. Não ia pegar dois territórios hoje. Eu ia pegar só um. Iniciei um ataquezinho ali e deu. Velho, eu tô upando esse território aqui, rapaziada. Mas ele não upa, mano. Gente, eu já tô com um milhão? Caraca, eu vou deixar esse... Mano, eu vou upar esse aqui no level 10, ó. Esse território aqui, rapaziada, vai ser a nossa base principal. Vou deixar esses dois aqui, ó. No level 10. Porque esse aqui é do hospital e esse aqui é onde a casa da tia do Franklin mora. Ah, tem esse carro aqui também pra tirar, mano. Vou tirar ele já de uma vez. Shift N. Não, é shift B. É... Remove o veículo e o gangue, né? É isso aqui? Pronto. Tem que remover esse carro. Tem outro carro pra gente remover, será? Deixa eu pedir outro aqui. Então, na verdade, são dois carros pra gente remover. Eu tirei só um no vídeo passado. E de outro aqui, vamos ver se vai brotar, né? Esse aqui, ó. Boa, mano. Os caras vêm com os dois carros que eu quero tirar. Aí sim, gangue. Shift B. Remove o veículo e o gangue. Veículo removed. Tranquilo. Pronto. Agora já vai vir Civic ou Sonata, né? Não é possível. Deixa sugestões aí, galera. Qual moto que eu coloco na gangue, mano? Mas eu acho que essa moto eu não vou roubar. Vou ver se eu compro mesmo essas motos. Aí vocês podem deixar nos comentários uma moto boa, mano. Tem que ser uma moto que corre. Eu tava pensando em AXT com aquelas BMW, que é parecido com a AXT. Eu esqueci o nome delas. Tem umas BMW que dá também. Deixa eu sair daqui. Eu vou lá no outro território que eu peguei. Pra gente upar ele. Beleza? Não esquece de deixar nos comentários qual moto que eu posso colocar na gangue. E, mano, o Sonatão Vermelho ficou bonito, hein? Eu achei que ia ficar feio na gangue. Ficou bonitão. Vamos lá upar o território que eu peguei. Deixar ele no level bem alto agora. Meu Sonata, ele tá parado ali na frente, né? Tem que pegar o meu pretão ali. Aí, galera. Eu peguei esse território, mano, por causa da tia do Franklin, ó. A tia dele mora aqui. E esse território também é um dos amigos dele. Também que fica aqui. Foi bem interessante a gente ter pegado. Beleza? Shift-N. Upgrade com Intzone. Vamos deixar já no level mais alto que tiver. Tranquilo. Mano, eu tô com 1 milhão. Não, eu tô com 1 milhão não, cara. Eu torrei o meu dinheiro todo. Eu achando que eu tô com 1 milhão. Quanto que eu tô, galera? De dinheiro, véi. Eita lasqueira. Eu tô com 101 mil. 1 milhão. 14 mil. Isso, eu tô com 1 milhão, mano. Você tá doido? Eu achei que eu tava só com 100 mil agora. Minha gangue tá ficando ripona. E aí, véi? Ah, isso aqui é racha, né? Uh, tem até R8. Aí não, uma sonatinha não aguenta não, rapaziada. Beleza, gente. Eu consegui pegar dois territórios hoje. Apesar desse último território ter sido bem de boa pra eu pegar, né? Porque os vagos me eliminou. Mas, dois territórios também no level 10 aí. Agora vai dar um dinheiro bom. Deu pra ver que vai dar uma grana muito boa aí. Pressionar esse carro. Pegar meu sonatão preto que tá mais bonito. Pronto. Mano, esse sonata parece que é o modelo mais novo, né, galera? A frente dele não é igual esses antigos que tem aqui no Brasil. Eu acho que esse modelo não chegou aqui no Brasil, hein? Esse é o Sonata 2014. A farol, a farol traseira dele. Até que a traseira é bem parecida, mas a frente, ó. Mudou muita coisa. Vambora, então. Prontinho, galera. O próximo vídeo a gente continua a nossa jornada aqui no Guerra de Gangues. Eu acho que no próximo vídeo eu já vou colocar moto. Vou ver se a gente já vai na concessionária e a gente consegue comprar as motos aí, mano. Porque de carro eu acho que já tá bom. E depois também eu vou ver se eu coloco uma SUV. Agora eu não sei. Talvez eu possa até colocar uma SUV da Hyundai. SUV da Hyundai tem a Santa Fé, né? E a Vera Cruz. Talvez eu possa colocar também uma Santa Fé. Também tem o X35, né? A gente pode tentar colocar ele na gangue também. Beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui!